E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo faz que eu não venho e não apareça aqui nesse canal, né? Nossa, faz o quê? Um bom tempo! Gente, eu espero que não esteja dando um eco aqui, porque eu tô num outro quarto que eu não costumo gravar, porque na verdade vai ser onde eu vou sempre gravar os vídeos, fazer as lives agora. Só que ainda não arrumei nada, tipo assim, nunca não arrumei nada, arrumei tudo. Só que eu ainda não coloquei as coisas no lugar certos, então provavelmente vai ter um eco. Por que eu sumi? Que na verdade eu não sumi, né? Eu tinha reativado os membros e falei que eu ia postar vários vídeos nos membros, ia ter muito conteúdo, só que infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente meus vídeos de games começaram a bombar muito, meu TikTok bombou horrores, a gente já passou dos 100 mil, o vídeo tá indo pra mais de 2 milhões de visualizações, fora os outros vídeos que também já tá subindo bastante, então começou a bombar tanto que eu não tive mais tempo de me dedicar aos membros. Os membros têm muitos conteúdos já, só que aqui dando um belo recadinho só no começo, tá? Antes de gente ir pro tema principal do vídeo. Mas não é sempre que eu vou conseguir atualizar, gente. Então o ideal é que você se torne membro lá, assista os conteúdos que tem e depois que você assistiu tudo, você pode não ser mais membro ou manter uma inscrição de um nível mais baixo, que assim que for tendo novos conteúdos, que eu conseguir organizar tudo, eu vou postando. Mas tem conteúdos lá sim, tá? Tem bastante coisa, em torno de 40, 50 vídeos, mais ou menos, tá? Belkinis também exclusivos, tem várias coisas lá. Mas hoje, gente, que eu aparecer aqui para conversar com vocês, é primeiro para convidar para vocês irem para as lives, tá? De games, que é muito divertido, tipo, sempre em alta energia, até uns barracas, é milhões, vocês vão gostar. Tem que ser tainha uma energia baixa, uma coisa que tipo, ah, o que eu faço, o que eu assisto, amor? Tá perdendo a live de games. Eu vou deixar sempre os links aqui embaixo, vocês clicarem lá, curtirem a página e seguirem para assistir as lives quando tiver, tá? A gente fala sobre vários assuntos, a gente joga e conversa, é bem divertido. Mas, enfim, hoje eu vou responder sobre um negócio que sempre me perguntam e que é muito importante a gente conversar sobre, mas para explicar também. Eu tenho que fazer um outro vídeo novamente, explicando sobre bioquínesis, porque vem muita gente nova no canal, mas a gente não conhece esses assuntos sobre lei da atração, um monte, eu tenho sempre que estar refazendo alguns vídeos, porque é muita gente nova, né? Eu tô com o canal também, esse canal também tendo para 100 mil, enfim, é isso, né? Várias coisas. Mas, enfim, hoje eu vou falar sobre uma mensagem, mensagem que eu sempre recebo, que é só mais ou menos assim. A pessoa, ela assiste os vídeos aqui do canal, né? Ela aprende sobre os arquétipos, aprende sobre lei da atração, essas coisas que eu sempre expliquei, né? Para vocês, enfim, ela aprende aqui e vê que está o arquétipo para dar coisa, para dar coisa, para dar coisa, faça assim, não faça assim, ela aprende. Aí ela vai num outro canal, né? Que não tem problema nenhum nisso, o único problema que eu vou explicar, que vem à frente, ela vai e assiste os vídeos, e a pessoa lá fala uma coisa diferente do que eu falei. Aí ela fica com aquela coisa na cabeça, e agora? E agora quem é o certo? Quem é o errado? Gente, não existe certo ou errado. Eu sempre já falei para vocês sobre isso. Existe o que funciona. Para mim, o que funcionou é o que eu sempre comentei, o que eu sempre passei aqui para todo mundo, né? O que funcionou para mim. Então, não tem como eu ficar dizendo se que tal pessoa falou é verdade ou não. Não vou ficar desmentindo ou refutando ideia sem necessidade aqui. Mas, gente, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Assim, quando eu comecei, eu segui muitas pessoas, eu seguia muita gente. Hoje eu não faço mais isso. Eu sigo só quem realmente é interessante e relevante para mim. Então, se você fez aqui no canal e já funcionou para vocês, você já fez aqui e já teve essa ideia, não adianta você ficar seguindo mil pessoas, porque cada pessoa vai falar uma coisa diferente. é por isso que é uma questão de confiar, é uma questão de você testar, saber que funcionou. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você aprender tudo sobre arquétipos aqui, sobre a minha visão dos arquétipos, a minha visão que funcionou para mim. Aí você vai lá no canal de uma outra pessoa, a pessoa tem uma visão diferente, resultados diferentes, que talvez não esteja alinhado com o que você quer. e depois você vem para mim perguntar, isso é verdade? Isso não é verdade? Gente, eu não tenho tempo para ficar respondendo sobre tudo. Esse tipo de coisa, ainda mais em direct, coisas eu não vou responder, mas direto eu recebo essas mensagens. Gente, não existe verdade absoluta, tá? Quando eu trouxe o significado de Cleópatra, quando eu trouxe o significado de vários arquétipos, não só esses, foi a minha experiência baseada nos meus estudos, as coisas que eu estudei, tá? É a minha experiência, é a minha verdade, a forma que funcionou para mim. Você testa e vê se funciona para você. Mas não quer dizer que o coleguinha ou que ciclano vai ter o mesmo resultado, não, vai ter o mesmo significado para ele. Outra coisa que eu vejo as pessoas falando muito, vem sempre aquelas pessoas, ah, mas o arquétipo de tal coisa não foi isso que você falou, é isso, 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 tá, querido? Só que a hora que eu testei, não foi isso que aconteceu. O resultado foi diferente para mim. Então, se é para mim, o canal é sobre as minhas experiências de vida e eu vou trazer este conhecimento que foi o que aconteceu comigo, não vou trazer o que está escrito. Se for para trazer o que está escrito, qualquer um faz, é só você abrir o livro e ler. E não é por isso, é por isso que o meu canal, amor, é um canal de sucesso, né, querido? Porque aqui é outro nível, não é simplesmente uma coisa que eu li e estou repassando, o que é muito fácil, né? Então, assim, eu compro um livro sobre arquétipos e venho aqui para ler para vocês todo dia uma página, já que é assim. E sabe que não é assim que a coisa, bem assim que a coisa funciona, né? Mas, para resumir, gente, então vejam o canal certo para você seguir, tá? Sei que vocês estão aqui para não ficar se perdendo, sabe? Ou saber diferenciar as coisas. Não estou dizendo aqui que você não pode seguir outros canais, que você não pode descobrir novos canais, não é isso. Mas é fato, gente, você tem que ter uma linha daquilo que você está fazendo. Não adianta você ficar ciscando aqui, aí você cisca um pouco aqui, aí você vai lá e cisca um pouco no outro, e cisca um pouco do outro. Aí quando você vê que você está ciscando em tudo quanto é galinheiro, e você não sabe nem o que você está fazendo mais. Aí você perdeu totalmente do teu sentido de conseguir formular as suas ideias, formular as suas crenças, porque você fica pegando tudo de todo mundo. Imagina, vou dar um exemplo, imagina se eu fosse assim, se eu fosse, vou dar um exemplo bem fácil, eu quero me tornar médico, quero me tornar médico. Aí eu vou e pergunto a opinião da minha mãe. A minha mãe dá uma opinião X. Eu vou e pergunto a opinião de um amigo, ele dá uma opinião Y. Eu vou e pergunto a opinião de uma outra pessoa, ele vai dar uma opinião C. eu vou ter tantas opiniões que eu vou ficar perdido. E qual é a minha? Quando você começa a pegar muita coisa dos outros, você acaba esquecendo da sua própria opinião. Você acaba esquecendo da sua própria direção. Por quê? não há necessidade. Quando você, gente, se eu fosse pautar a minha vida, a opinião dos outros, não só negativa, mas até mesmo, às vezes, positiva, estava lascado, porque cada um tem uma opinião. Você tem que saber o que você quer, o que você quer, o que você quer, e pronto. É isso, acabou. Ah, eu sei que eu quero me tornar gamer, assim como, na verdade, eu sempre fui gamer, mas enfim, ganhar dinheiro com games, que foi uma coisa que era um plano meu e que já aconteceu desde quando eu comecei, né, amor? Isso é capricorneano, né, não é para qualquer um. Mas enfim, se eu fosse ficar pedindo a opinião de todo mundo, eu estava lascado, né? Nossa, as pessoas iam falar, nossa, mas é difícil. Imagina, mas você vai começar do zero? Aqui não sei o quê, amores. Uma coisa, uma dica para a vida de vocês. Quando você quer uma coisa, não fica pautando a opinião dos outros, só vai e faz. Porque as pessoas, elas vão dar opiniões baseadas na vida delas. Então, se elas não conseguiram aquilo, elas vão dizer para você que você também não vai conseguir, que não é fácil, blá, 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 blá. Então, só para exemplificar o que eu quis dizer sobre quando você precisa de muitas opiniões ou de muito conhecimento para fazer uma coisa, você acaba não fazendo nada. Então, toma muito cuidado com isso. Fechou? Agora eu vou aproveitar esse vídeo aqui e fazer uma parte 2. Eu vou gravar vários vídeos com essa mesma roupa, mesmo cabelo, então, né? Vou aproveitar para gravar tudo hoje e vou postando durante a semana. Então, não ignorem de eu estar sempre igual provavelmente nos 10 vídeos porque foram todos gravados hoje. para gravar tudo hoje. Então,